Olá pessoal, professor de Givan. Hoje, nesta videoaula, eu vou falar sobre a SoftStart Serious da Sims. É aquela software A3RW40, que é uma versão mais completa em relação às simples. Então, eu vou explicar a sua interface, algumas questões de configuração e, no geral, você vai aprender também questões de comando de software. Também, nós vamos apresentar a animação da montagem mais básica para a partida dessa software. Vou apresentar também as indicações de falha na interface, através dos LEDs e o que significa cada potenciômetro. Os slides falando dessa SoftStart. Aqui está a nossa software. Vou explicar para vocês, a princípio, a interface. Logo, nós temos aqui a parte de potência da software, que é conhecida. A gente vai seguir os mesmos padrões das conexões nos contatores, nos disjuntores. que é a parte de força, onde você vai conectar a parte de potência do motor, representado por L1, L2 e L3. E, naturalmente, aqui embaixo, a saída é representada por T1, T2 e T3, com a indicação do borne. Aqui é o borne 1, borne 3, borne 5. Aí, no caso, no final seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, considerando que o começo desse borne é o 5 e o final vai ser o 6. Então, linha 1, linha 2, linha 3, quer dizer que isso aqui é a conexão que vem da linha. E aqui é a conexão que vai para a carga. Na minha animação aqui, a gente não consegue ver os três terminais, mas está aqui. Só para a gente entender e diferenciar a parte de potência e a parte de controle que está aqui, os borne de controle aqui na frente. Então, aqui, como eu falei para você, nós vamos conhecer a interface dessa soft. O que é cada coisa aqui e o que se trata cada coisa. Vamos começar pela alimentação da soft. Aqui eu tenho os números alfanuméricos, esses dois borne aqui. Esses dois borne vão indicar que é a alimentação da parte de processamento. A parte eletrônica da soft, onde ela vai ser alimentada. Independente da condição da soft, da carga ter tensão ou não, essa parte aqui precisa ser alimentada. Aqui embaixo você tem a indicação do nível de tensão e que tipo de tensão você pode alimentar essa soft. 110, 230, no caso dessa aqui apresentada. E as tensões, ou seja, o tipo de tensão, corrente contínua ou corrente alternada. Esse terceiro borne aqui, você vai utilizar para a partida da soft. Ou seja, para o comando de partida, para mandar a soft partir. Então, aqui é representado com o número 1, IN. É a entrada, input. Pulso de tensão para ela funcionar. Esse cara aqui é a saída relé. Certo? A gente tem dois relés, onde o 14 e 24 é o borne comum. Está aqui, a representação simbólica dessa configuração da estrutura desse contato aqui. Aí a gente tem, se a soft estiver em RAM, ou seja, se ela estiver em funcionamento, em trabalho, certo? Esse, ou em ON, que é funcionando, né? Esse contato aqui vai fechar do borne 14 para o 13. Ou seja, uma vez a soft partindo, esse cara aqui vai fechar. E o 24 e o 23 é o bypass. Ou seja, o relé que indica que a soft concluiu a sua partida e finalizou a rampa e já bypassou internamente. É aquele contato que a gente usa para compartilhar a soft. Ou seja, usar a soft só para partir mais de um motor. Não de uma vez, né? Você pode usar a soft só para alternar as partidas. Ou seja, eu não preciso ter uma... Dependendo da minha contato de motor e dependendo da aplicação, eu posso utilizar a soft só para fazer partida de vários motores. Indicação de bypass que a soft concluiu a rampa de aceleração. Essa parte aqui a gente concluiu, tá claro. São os bornes em entrada. Os bornes da parte de cima aqui da soft. Aqui eu tenho os potenciômetros. Tem soft que tem menos, tem soft que tem mais. Nesse caso aqui, como essa soft tem mais configurações, ela permite que você faça configurações um pouco mais detalhadas. Então ela tem mais potenciômetros. Tem o potenciômetro aqui. Do ajuste do fator de corrente, que é o multiplicador, certo? Quanto eu posso ajustar de corrente acima da nominal para essa soft poder fazer o controle na partida. Aqui é o tempo, certo? De controle para essa corrente. Aqui é o potenciômetro de controle de tensão, tensão de partida. Eu posso determinar aqui o quanto é o ajuste da tensão. E aqui eu vou ajustar o tempo dessa rampa de aceleração. O tempo que essa tensão vai passar no nível que eu defini. Assim como aqui tem o tempo para a corrente. Aqui eu vou ter o potenciômetro para ajustar a sobrecarga, ou seja, para ajustar a proteção de sobrecarga. Quanto meu motor vai trabalhar, ou seja, qual a corrente do meu motor que ele pode trabalhar, ou a corrente máxima que ele pode chegar. Então aqui eu tenho um ranger, certo? Para fazer o ajuste. Que assim como o relé de sobrecarga, esse aqui é como se fosse um relé de sobrecarga. Então aqui está a simbologia de proteção térmica, que é para você alinhar, ajustar a sobrecarga do motor. O que seria a sobrecarga para o seu motor? Isso aí vai ser em função das características do motor. É claro que quando for comprar a software, quando for dimensionar a software, você vai ter que saber qual a máxima do motor, e vai ser em função da máxima. Então naturalmente isso aqui vai estar dentro, depois que você fizer o dimensionamento da software, baseado nas características e potência e corrente do motor. Aqui nós temos um potenciômetro para você configurar a classe. a classificação da software. Você pode deixar em off aqui, certo? Então aqui está o botão para a classificação. Então a gente conheceu todos os botões. E eu vou falar um pouco depois sobre a questão aqui do... Como você ajusta isso aqui? Por que você tem que ajustar? E qual o sentido disso aqui? Cada um desses detalhes aqui. Fora isso, a gente tem aqui um botão de reset. O botão de reset, ele serve para você resetar a software na interface dela. Quando chegar aqui, apertou, deu uma falha, você vem aqui e vai resetar a software. Então aqui é o botão de reset. Nessa área aqui, esse cara aqui, certo? Botão de reset. Nessa área aqui, eu vou determinar como é o meu modo de reset. Aí você está vendo uma tampa aqui, né? Ah, isso aqui é uma tampa. Você vai remover com a chave de fenda. Quando você remover, vai aparecer esse cara aqui. Aí você vai configurar o modo reset. Esse modo reset para configurar, existe um procedimento que você vai consultar o manual do fabricante. São detalhes que não dá para a gente focar aqui nessa aula. A gente pode focar em outra aula, porque senão vai ficar uma aula muito extensa. Então, nessa aula agora, a gente foca essa questão aqui. Mas como fazer, é necessário fazer a consulta do manual. Mas existe esse botão em que você vai determinar o modo de reset. Quando você estiver configurando, então os LEDs indicam qual modo está. Você vai pressionando e os LEDs vão indicando qual modo está. Então tem três modos. Tem um modo de reset por o botão. Tem um modo de reset automático. Um modo de reset automático. A SoftStat, ela vai resetar sozinha. Ela vai perceber a sobrecarga. Perfeito, ela para. Depois de algum tempo, quando esfriar, ela faz a tentativa automaticamente. Para partir o motor sozinha, automaticamente. Volta à condição normal. Já a outra forma de reset é o reset remoto. O reset remoto é aquele reset em que você vai utilizar um botão. Vai ter um meio aqui para você fazer. Para você utilizar um botão externamente para fazer o reset. Ou à distância, ou na porta de um painel, ou de alguma forma. Esse reset depende também da instalação do comando. Como você vai fazer esse comando. Aí vai incluir algumas formas no comando. Isso vai ficar para outra aula também. O reset que é o reset à distância. O reset remoto. Aí tem o automático e tem o reset local. Que é isso que eu expliquei para você. Outra questão aqui, além desse botão ser de reset, ele também é um botão de teste. O botão de teste, ele vai servir para você testar a Soft. Em que aspecto? No aspecto de sobrecarga. Só que para você fazer o teste, você precisa passar mais tempo com o botão pressionado. São 5 milissegundos. Nesse caso dessa Soft aqui, você aperta 5 milissegundos. Aí ela faz uma simulação de sobrecarga. Para ver realmente se o dispositivo de sobrecarga da Soft está em funcionamento. É um botão para teste. Então, tendo explicado toda essa parte aqui, depois eu vou seguir para os LEDs. Certo? Então, eu vou explicar essa parte aqui de baixo. Aqui é a referência dessa Soft. É a 3RW4028. Então, temos aqui os bornes que você vai ligar o comando para a proteção do motor em relação à sobrecarga. Assim como é no relé de sobrecarga, está aqui. 95, 96, 98. O 96 é o COM. O 98 é o NF. Normal cerrado, que aqui é NC. Normal cerrado. E aqui, o 95 é o NA. Então, 96 por 95 vai ser o bornes que a gente vai usar para pegar o sinal de existência de sobrecarga. E naturalmente parar o motor a partir de um contato auxiliar. Que a gente vai trabalhar junto com a Soft. Esse comando aqui, quem não já viu, está chegando aqui pela primeira vez. Eu já apresentei na outra aula. Para quem está no canal, vai ter acesso a outra aula. Para quem está vendo essa aula pelo curso, tem que voltar para o módulo anterior, a esse aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui também 3 bornes, fora os 3 bornes de sobrecarga, que é praticamente para a mesma função. A diferença, é que aqui eu tenho uma saída. Essa saída aqui, ela vai mudar o status se a Soft identificar a sobrecarga no motor. Já esses bornes aqui, são bornes de entrada. Para que servem esses bornes de entrada? Para você colocar PT100, ou a termoresistência, ou um termopar. Essa termoresistência, ela vai estar ligada nesses bornes aqui. Essa termoresistência, ou esse termopar, ela vai ficar dentro do motor. É uma sonda que vai ficar verificando a temperatura do motor. Se a temperatura do motor aumentar demais, então você vai ter uma mudança no comportamento dessa sonda. Ela vai estar ligada aqui, a Soft vai perceber e vai mandar desligar o motor. Então, esses 3 terminais é para isso. Se for um termopar, você vai fechar aqui. Se for uma termoresistência, você vai fazer essa interligação entre esses dois bornes aqui. A termoresistência vai estar dentro do motor e ela vai estar interligando aqui. É necessário que, se não existir essa conexão aqui, se não existir esse dispositivo de verificação de temperatura internamente ao motor, tem que manter esse contato aqui jampiado. Se não, a Soft vai estar em falha. Então, você tem que garantir que de alguma forma isso aqui esteja fechado, nesse ponto com esse. Então, agora eu vou fazer uma pequena simulação sobre o funcionamento dos LEDs. O que é que cada LED indica. Agora, não vou falar de tudo, certo? Mas as situações principais. Nesse caso aqui, a Soft está ligada. Então, a Soft ligada, você vai ter o LED de equipamento ligado energizado. Está sem partida, ou seja, está energizada, mas não tem nada na entrada. Ou seja, não tem nenhum comando de liga. Agora, você tem a Soft partindo, ainda em rampa. Ou seja, isso aqui, essa parte aqui ainda está acontecendo. A Soft está partindo. Então, o LED de States de Bypass vai ficar piscando verde. Ou seja, ela está ainda concluindo a sua rampa de aceleração. Quando ela concluir a rampa de aceleração, os dois LEDs ficam assim. Partida concluída, a Soft está em ramo, o motor está rodando normal. Então, o LED vai ficar os dois acesos verde. Outra situação é a tensão do sistema eletrônico que está inadmissível. O que é a tensão do sistema eletrônico? A tensão de alimentação da Soft pode estar com problema. Então, a Soft vai entrar em falha e vai ficar piscando o LED de States de Bypass aqui. Ela vai indicar que tem alguma coisa errada na tensão de alimentação do processador. Então, ela vai ficar nesse status aqui, nessas condições. Outra situação. Sobrecarga térmica do aparelho. 30 segundos para esfriar. Nessa situação aqui, é que o próprio equipamento, por algum motivo, sofreu influência de temperatura externa, sofreu algum problema e ele aqueceu, sobreaqueceu. Então, ele vai dizer, ó, estou com problema, estou quente demais e para e entra em falha. Então, o status do equipamento fica amarelo e o LED de falha, Fire Bypass, que está ali, ó, Fire, States Bypass, fica piscando vermelho. Então, você vai saber que se trata disso. E aqui você vai ter a tensão de carga em falta. O que é a tensão de carga em falta? É a tensão de potência, ou seja, a tensão que alimenta o motor pode estar em falta. Então, nesse caso aqui, vai ficar o LED vermelho de falha e o LED do equipamento amarelo. Está faltando alguma coisa aqui, tensão na entrada, na parte de potência. E agora, seria a tensão de carga em falta, ou queda de fase. Nesse caso aí, você teria uma falta de fase, ou, de repente, desligou o disjuntor, faltou tensão na entrada da software. Então, você está com uma falta de fase, naturalmente. Então, a software vai dizer, opa, para o motor, está com falta de fase e acendo o LED vermelho, indicando. Porém, o equipamento está normal, está bom, não tem problema nenhum. Então, o LED está verde ali no device. Só que ele está indicando que existe uma falha e essa falha está relacionada à tensão de carga. A tensão da carga do equipamento, do motor, no caso. Que seria a tensão aqui na entrada. A outra situação, que é bem parecida, né? Só que, quando ele fala isso aqui, ó, é tensão de carga em falta. Essa indicação de falha é uma tensão interna. Ela percebeu uma tensão interna, ou alguma coisa interna. Tanto interna como externa. Então, ele vai gerar essa falha. Já aqui, não. Aqui ele diz que o equipamento está normal. Aqui, não. Aqui ele diz que tem alguma coisa no equipamento, certo? Essa tensão pode estar relacionada à questão interna do equipamento. Já que ele diz, não. Eu estou ok. O meu equipamento está ok. Eu estou ok. Porém, faltou tensão na entrada. Então, ele acende o LED vermelho. Já aqui, não. Já aqui ele diz, ó. Faltou tensão na entrada. Aí, pode ser internamente. Nas entradas dos tristores. Na fonte interna da software. Ou até mesmo no internamento. Mas aqui ele está dizendo que não é só o problema. Não só está relacionado à parte externa. Mas também a parte interna. A outra situação. A software identifica uma sobrecarga no motor. Ela vai ficar com o LED de equipamento verde. E vai indicar que houve uma sobrecarga no motor. Então, o Overlord aqui, ó. Que é sobrecarga. Vai ficar aceso vermelho. Aí, você tem todas as informações do que está acontecendo no seu sistema. Da software em relação ao motor. E em relação a ela mesmo. Ela vai informar. Ela vai trazer o máximo de informação. Então, essas são as informações básicas sobre essa software. Agora, nós vamos falar um pouco dos potenciômetros. Em relação a o que é cada coisa aqui. Essa questão dos potenciômetros aqui. Aí, já não é uma questão pessoal dessa software. É uma questão. Falou de software. É uma questão global. Porque aqui, eu vou estar explicando para você. Por que. O porquê de cada coisa. O potenciômetro. Quando a gente vai. A software. Ela faz o controle. Do motor. Da partida do motor. Controlando a tensão. Ela começa. Ela parte o motor com a tensão mais baixa. Certo? Então, nesse caso aqui. Para você partir. Iniciar a partida do motor. Com a tensão mais baixa. Você tem que partir. Mas com a tensão suficiente. Para garantir que a partida inicie. É esse potenciômetro aqui. Que você está vendo aqui. A representação de tensão. Você pode iniciar. A partida da software. Com. De 40. A 100%. Da tensão. Mas aí. Você vai fazer o ajuste. Baseado na sua necessidade. Então, nesse caso aqui. O mínimo aqui é 40. 40 o que? 40% da tensão do motor. A tensão nominal. Então, nesse caso aí. A software. Ela já inicia com 40. Do jeito que está ajustado aqui. A software. Ela inicia com 40% da tensão. E quando é que ela muda. Para os 100% da tensão. É no final do tempo. Que você definiu aqui. Depois de 20 segundos. Se for o tempo. Máximo que você definiu. Que é o ideal. Para o motor sair da inércia. Atingir as suas. Proporções. Necessárias. Aí. Só então. É. O. O. A mudança acontece. A software muda. Observe aqui. O gráfico. Que seria o. O tempo. Aqui seria o tempo. E aqui. Seria o momento. Que a software muda. Para a tensão máxima. 100% da tensão. No caso. Ela bypassa. Certo? Então. Você pode fazer um ajuste. Entre 40 e 100%. Esse ajuste aqui. É justamente. Para dar condições. Uma mágica. Para você fazer o ajuste. É. Baseado na sua necessidade. Então. A software inicia. Com quanto de tensão? X. Durante quanto tempo. Ela vai passar com essa tensão? X segundos. Então. É para isso. Que serve. Esse potenciômetro aqui. Para esse tipo de ajuste. Você fazer um ajuste. De tensão. Em relação ao tempo. Que ela vai passar com aquela tensão mínima. Tudo isso aí. Você tem que ajustar. Baseado na aplicação. E na sua necessidade. Se você não fizer esses ajustes. De forma bem coerente. Com o que está no campo. A carga do motor. A questão do torque no eixo. É uma série de coisas. Então. Ela vai gerar falha. Ela pode gerar falha. Só que. Você vai ter uma ideia. Do que é a falha. Porque você vai saber. Mais ou menos. O que ela está querendo dizer. Que está acontecendo em campo. Certo? Baseado nas explicações. Que eu dei para você. Em relação a questão dos LEDs aqui. Já aqui. Você tem. O ajuste da corrente. Você pode ajustar. A partida da software. Fazendo ajustar a corrente. Esse valor aqui. Não é o valor da corrente nominal. Do motor. É um multiplicador. Você vai poder ter uma. Você vai poder ajustar aqui. Ao multiplicador. A corrente nominal da software. Ela vai partir com quanto? Com a nominal. Vezes X. Eu vou definir aqui. Por exemplo. A corrente do motor. É 5 amperes. Então. Ela. É só um exemplo. Certo? Só um exemplo. Então. A corrente do motor. É 5 amperes. Se eu fosse partir o motor direto. Dependendo do IP e N do motor. Eu posso ter uma partida. Com a corrente altíssima. Que se fosse a partida direta. Que essa corrente altíssima. Vai depender. Do IP e N do motor. Então. Neste caso. Eu vou ajustar. Eu vou ajustar. Essa corrente de partida. Eu vou dizer o seguinte. Se a corrente nominal do motor. É 5 amperes. Se o IP e N dele é 5. Então. Vai ser. 5 vezes 5. Que daria. 25 amperes. A corrente de partida. Neste caso aqui. Eu vou poder ajustar. Essa corrente de partida. É. Se eu colocar aqui. Em 5. Então. A corrente de partida. Desse motor. A software. Controla ela. Em 5 vezes. A nominal. E eu vou poder ajustar aqui. Dentro do. Do que eu quero. Eu estou fazendo um exemplo aqui. Mas é que. Isso aqui. É o mínimo. Olha. Olha a máxima desse motor aqui. Vamos dizer que. Eu poderia regular nessa software. Então. Eu vou ajustar isso aqui. E esse tempo. Que essa corrente vai passar. Eu também vou poder ajustar. Certo. Por quanto tempo vai passar. Essa corrente de partida. Por quantos segundos. De 0 a 20 segundos. Eu posso fazer o ajuste. Não for ajustado coerente. De uma forma em que. Esteja dentro. Dos padrões. De partida do seu motor. Então. Da parte lá. De montagem mecânica. Força. Torque. Torque de carga. E essas coisas. Ela vai gerar uma falha. Então. Tem que ficar atento. Em relação a isso. Então é isso pessoal. Essa foi a primeira parte. Da nossa aula. Falando dessa software aqui. No próximo modo. Nós vamos falar. Do comando. Simples. Que está. Esse está dividido. Em duas aulas. Para os espectadores. Do canal. Isso aqui é uma segunda aula. Eu vou estar explicando. Exatamente. Este comando. E como a gente montou no físico. E fazendo a comparação. Quem é cada item. Nesse ponto. Nesse ponto. E aqui. Na minha software. Na minha montagem física. Vou explicar. A lógica do comando aqui. Que é a parte de potência. E vou explicar. Aqui. O que é cada item. Esse é uma segunda aula. Você pode estar assistindo. Esta aula. Certo. No canal. Não está. Não. Não está restrito. Certo. Eu vou. Essa aula vai ficar aberta. No canal. Então. Essa é uma próxima aula. Que você pode estar acompanhando. Provavelmente. No dia da publicação. Essa aula não vai estar disponível. Mas você fica atento. Que eu vou estar publicando. Essa outra parte. Para não ficar muito extensa a aula. Foi necessário fazer. Dividido em duas partes. Muito obrigado. Queridos alunos. Espero que vocês estudem. Espero que vocês tenham. Entendido. Eu vou confirmar isso. Quando eu fizer a prova. O exercício. Para as pessoas que estão vendo. Essa aula. A partir do canal. Agradeço. Por ter se mantido. Até agora aqui. Não esqueça. De compartilhar o vídeo. Divulgar o canal. E. Dar seu like. E fazer seu comentário. Até a próxima aula. Com o professor de Givan. IsEncها. 215. 225. 247. 232. 22 Canada.